Aqui, Mato Grosso do Sul já registrou cinco casos confirmados da varíola dos macacos e por conta disso, gente, a capital, Campo Grande, vai realizar testagem da doença em sete unidades. Aqui em Três Lagoas, dois casos suspeitos já foram registrados e tem gerado alerta. Após dois anos de pandemia da Covid-19, uma nova doença já gera alerta entre as autoridades sanitárias de Três Lagoas. Desta vez, trata-se do surto da varíola dos macacos. O médico Vinícius Neves explica como ocorre a transmissão da doença. A transmissão pode ser principalmente por saliva, então da mesma forma que transmite a gripe comum, gotícula, o pessoal falar muito próximo da outra e parece que já se confirmou recentemente também a transmissão por via sexual. Contato muito próximo, contato pele a pele também, né? Se tiver contato com as lesões que causa na pele, isso também pode ser uma forma de transmitir. E já destaca as principais formas de prevenção. Principalmente evitar espaço muito aglomerado, evitar de ficar muito próximo de pessoas desconhecidas, evitar contato com pessoa que seja suspeita, principalmente. E já tem uma recomendação forte da OMS para evitar também relações sexuais com pessoas desconhecidas. Evitar múltiplos parceiros, porque parece que essa é uma via importante de transmissão. Como a contaminação ocorre de uma maneira bem parecida com o que vimos com a Covid, o uso de máscaras novamente voltou a ser discutido. A senhora voltaria a usar máscara para se proteger da varíola dos macacos? Com certeza. A senhora sabe que já está circulando a doença no Estado. Tem medo de chegar aqui em Translagos? Sim, é uma preocupação, né? E os sintomas? A senhora sabe quais seriam os sintomas? Como se prevenir? Olha, com certeza não, né? Ainda é tudo muito novo. É. Mas tem medo? Tenho, claro, né? Perdi minha mãe, perdi minha cunhada na Covid. Então agora, mais uma doença para a gente enfrentar. É, temos que tomar todo cuidado, né? Em escola, em todos os lugares. Estou sem máscara, né? Mas você tem que usar. Mas a hora que começar, assim, ter um caso aqui, um caso ali, um sinal de alerta, aí a gente começa a se cuidar? Sim, com certeza. Voltaria a usar máscara para se proteger da varíola dos macacos? Sim, com certeza. Faz bem, porque essa doença aí, não sei como vai vir, tem que estar preparada. A gente pouco sabe dela. É. Tem medo? Muito. Pegar uma doença não é fácil, não. Não tem medo de pegar a doença? E muita. Hoje em dia está passando cada doença aqui, né? Só por Deus, viu, menina? Está ótimo. O senhor voltaria a usar máscara para se proteger dessa? Tenho máscara, sim, eu voltei. Tenho máscara. E Tras Lagoense, faça favor para nós. Use a máscara porque está perigoso. Em Tras Lagoas, dois casos foram notificados e são tratados como suspeitos. Tratam-se de uma mulher de 29 anos e de um homem de 33 anos. Até o momento, não há confirmação ainda desses casos, porque a Prefeitura de Tras Lagoas aguarda o resultado dos exames laboratoriais dos pacientes. A infecção surge a partir das feridas, fluídos corporais e gotículas do doente. Isso pode ocorrer mediante contato próximo e prolongado sem proteção respiratória, contato com objetos contaminados ou contato com a pele. Justamente por ser facilmente transmitido, é que o Ministério da Saúde recomendou que gestantes e puérperas voltem a usar a máscara. A gestante é um grupo de risco bastante importante, né? Enfim, ela está lidando ali com uma vida bastante vulnerável. Então, não só gestantes, mas inclusive aqueles grupos que são mais vulneráveis, os muito idosos, as pessoas que têm mais problemas de saúde, elas tendem a sofrer mais se elas tiverem essa doença. Então, os mesmos cuidados que essas pessoas tinham com a Covid, tem que ter também com essa varíola. Febre, calafrios, fraqueza e dores de cabeça e musculares são os primeiros sintomas. Tende a aparecer bastante íngua, então incha ali na parte de baixo aqui do pescoço, às vezes atrás da orelha. E depois de uns cinco a sete dias começam a aparecer as lesões na pele. Bolha, né? Primeiro, depois começa a aparecer pulso, aparece uma crosta, aquele machucadinho. Então, isso daí é o que faz mais sugerir que seja essa doença. Em caso de aparecimento de sintomas suspeitos para a doença, a recomendação é buscar por atendimento médico em unidades de saúde.